Com a nossa querida Joaninha, a Paratleta participou do Parapan Pacífico, na Austrália, e trouxe pra casa nada menos que quatro medalhas de ouro. Pequenas braçadas que chegam longe, no topo de muitos pódios. É assim que a Joana Neves vem se destacando desde o início da carreira. A atleta paralímpica que tem um tipo de nanismo e apenas 1,23m de altura, fica gigante debaixo d'água, onde poucos conseguem superá-la. No início do mês de agosto, conquistou mais títulos. Na segunda, participação no Parapan Pacífico, que aconteceu na Austrália. Na minha primeira competição do Pampac, que foi em 2014, foi na Califórnia. E eu trouxe cinco medalhas de ouro, quatro recordes pan-americanos, e nessa eu trouxe quatro medalhas, sendo que três foi individual e um em grupo. A competição acontece de quatro em quatro anos, e reúne países banhados pelo Oceano Pacífico. Mas o Brasil sempre vai como convidado. E este ano levou um total de 15 para-atletas, de um nível bem mais elevado. Eles levaram realmente os melhores. Então, pra mim, poder fazer parte dessa equipe, pra mim é muito bom saber que eu tô entre os melhores e tô numa das equipes principais. Campeã mundial em 2015, duas Paralimpíadas com quatro medalhas de ouro, são apenas alguns dos destaques na carreira da para-atleta, que iniciou na natação aos 13 anos. E nem imaginava que chegaria tão longe no esporte. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu imaginava ser o que eu sou hoje em dia. Não imaginava, mas com muita insistência e muita perseverança no que eu queria. Assim, porque com o tempo você vai começando a ver com outros olhos, quando você passa a treinar mais, quando você tem técnicos com excelente profissionalismo. Então, você começa a enxergar o esporte com outros olhos. Então, você começa a querer fazer parte de competições. Mas, ao contrário dela, sua primeira professora, que esteve presente desde o início, sempre acreditou no seu potencial. Sabia que a pequena menina conquistaria seu espaço na modalidade. Quando nós vemos o nosso aluno com um olhar de dedicação, então nós vemos que esse aluno chegará a um ponto culminante. Foi o caso dela. E o que mais me impressiona em Joana, é que quando ela, mesmo pequena, a idade ainda, para se fazer atleta, ela já tinha uma perseverança muito grande. E um controle, um domínio, um acreditar nela, e principalmente nos professores e no futuro, os técnicos, que seria o caso dela, que foi o início comigo sendo a professora. 18 anos de carreira e números títulos entre mundiais e paralímpicos. E a Joana quer mais, principalmente no ano que vem, onde ela deseja quebrar os próprios recordes para pan-americano. Falta eu quebrar os meus recordes pan-americanos e falta eu ainda ir para a minha terceira Paralimpíada e trazer resultados tão excelentes quanto as outras duas. Mas antes de pensar em 2019, ela ainda tem mais um compromisso. A última competição do ano, que será a terceira fase nacional, que acontece no mês de outubro, em São Paulo. Vai ser o nacional, que é a terceira etapa. Vai ser agora em outubro, para o comecinho de novembro. Então, eu já começo a me preparar já a próxima semana. É isso aí, sou muito fã da Joaninha, né?